Essas são cinco irmãs filhas de um mesmo pai na Bíblia, e a história delas vai te surpreender. Livro de Êxodo Encontramos uma história marcante sobre cinco mulheres que desencadearam mudanças significativas que pouca gente conhece. Essa narrativa ocorre no quadragésimo ano após o Êxodo do Egito, pouco antes do povo judeu entrar na tão aguardada terra prometida. Deus instrui Moisés sobre a distribuição das terras tribais, um processo que envolve um sistema de loteria para definir os lotes de cada tribo. De acordo com essa abordagem, cada homem receberia um pedaço de terra dentro do território de sua tribo, e essa propriedade seria passada para seu filho após sua morte. Isso garantiria que as parcelas permanecessem na família para a qual foram originalmente designadas. No entanto, surge um caso especial, as filhas de Zeloféade. Em números 26-33, ficamos sabendo que Zeloféade, um dos homens que deixou o Egito em direção à terra prometida sob a liderança de Moisés, não teve filhos. Apenas filhas. As filhas dele estavam preocupadas com a possibilidade de não receberem uma parte da terra após a morte de seu pai no deserto. Diante dessa incerteza, as filhas de Zeloféade procuram a ajuda de Moisés. Elas desejam garantir que a herança de seu pai não seja perdida. Essas mulheres enfrentavam uma situação complicada. As cinco filhas de Zeloféade, pertencentes à tribo de Manassés e descendentes de José, tomaram uma atitude ousada. Malá, Noa, Roglá, Milcá e Tirzá eram seus nomes. Elas se dirigiram a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, a OS líderes e a toda a congregação diante da entrada da tenda da congregação. Sua petição era clara. Nosso pai faleceu no deserto. Ele não estava entre os que se levantaram contra o Senhor junto com Corá. Ele morreu por seu próprio pecado, assim como todos aqueles que se rebelaram em Cádiz. E ele não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria ser apagado de sua família simplesmente porque não teve filhos? Dê-nos uma posse de terra entre os irmãos de nosso pai. Então o Senhor disse a Moisés, O pedido das filhas de Zeloféade é justo. Certamente lhes darás uma possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E tu lhes transmitirás a herança de seu pai. Além disso, dirás para os israelitas, Se um homem morrer e não tiver filho, você deve transferir sua herança para sua filha. Esse episódio revela que Deus se agradou quando as filhas de Zeloféade apresentaram suas preocupações a Moisés. Como resultado, Deus promulgou uma mudança significativa na lei de sucessão da época. A herança seria passada para as filhas se um pai não tivesse filhos. Essa modificação demonstrou a justiça e consideração de Deus por todos os seus filhos.